Falta boa pra quem bate de direita, boa posição pro Everton, que bate bem daí. Autorizado Everton. É falta a favoreça ao Ferroviário, 36 minutos no primeiro tempo, que vai perdendo por 1 a 0. Ferroviário vai perdendo o jogo. Menezes, bateu no canto! Pela linha de fuga, não, gol! Gol do Ferroviário! Gol do Ferroviário! Conseguiu até me enganar, porque a bola bateu na rede e saiu como se tivesse batido uma placa do lado de fora, no cantinho do goleiro Jonathan! Empata o time do Ferroviário!